Fala galera! Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um dia no Uruguai e hoje eu queria falar uma coisa para vocês que eu tenho percebido já há algum tempo das pessoas que têm chegado aqui no Uruguai e eu queria comentar e falar um pouco para vocês e também alertar e até mostrar alternativas de como resolver esse problema. Eu tenho percebido que algumas pessoas que têm chegado aqui no Uruguai, elas estão já em pânico, elas já entram em pânico já nos primeiros dias que estão aqui e acabam voltando para o Brasil. E essa não é a ideia, você chegar e ficar pouco tempo aqui e já voltar para o Brasil. Até porque eu sempre penso que as pessoas têm que ter uma experiência legal para ficar aqui no Uruguai, para continuar aqui no Uruguai. E o que acontece? Então as pessoas chegam aqui e se desesperam no primeiro momento, geralmente com valores. Valores das coisas, valores de um aluguel, valor da própria comida. Então hoje eu vou falar sobre isso e também eu vou mostrar para vocês a experiência de um assessorado meu aqui. Na verdade, mais do que um assessorado, ele já se tornou um amigo também. E eu já estou chegando ali e a gente vai conversar lá com ele. Ele vai falar um pouquinho para vocês dos gastos que ele está tendo mensalmente aqui. Acabei de chegar aqui na residência onde está o Paulo e está o Yuri também, que é outro amigo nosso aí, assessorado também. E vamos lá, vamos lá conhecer. Vamos lá conhecer, Paulera. Vamos lá. Você é o primeiro que chegou ao dono da casa, né? E aí? O Yuri já chegou do trabalho. Acabou de chegar do trabalho, Yuri? Chegou, agora. Aqui o quarto deles. Olha aí. Gigantão, hein? Tá lá? Tá os dois. O Paulo e o Yuri. Sim. É, isso aí. Balcão. Olha, se liga a varandinha. Que da hora, ó. Dá para ver? Lá embaixo. E quantos quartos tem aqui, Paulo? Um, dois, quatro. Quatro quartos? E tá todos vagos. Todos vagos não, tá todos ocupados. Sim, todos ocupados. Ah, a procura é muito grande. É isso. Muito grande. Então, se vaga hoje, já tem gente na fila para... Ainda mais essa, quando é pela quantidade de gente que vem estudar aqui, né? Tem, tem, tem. Tem gente estudando, tem gente trabalhando também, né? Tem gente fora para trabalhar aqui. Ah, na parte da cozinha aqui que eu acho que eu não mostrei, ó. Se liga. Tem a cozinha aqui que é. É pequena, mas é tranquilo. Filtro, geladeira, armário. Quatro quartos. Quatro quartos e quantas pessoas tem? Tem... Dois, quatro, seis. Seis pessoas. Quatro quartos e seis pessoas. Não, é bem tranquilo. É uma casa língua, ó. Banheiro tranquilo também, que a gente mostra, né? Vamos subir aqui. Aqui é outro quarto? O que é aqui? Aqui é outro apartamento. Ah, tem outro apartamento. É, aqui a gente não tem acesso para uma irmã galera que mora ali, mas é separada, é independente, né? Ah, entendi. Não é da residência. É, é como se fosse uma residência. Ó. Todos os mesmos donos, né? Mas é independente. Vamos lá. Ah, que bacana. Que legal, hein? O vento estragou o nosso varal, olha aí. Ixi. Quase um vento aqui. Tá muito bagunçado, isso sim. Mas, tá bacana, né? Pelo menos vai ter... Tem muita carretas, né? É, Paulo, morador de bairro nobre. Punta carreta. É, tá mais cansado, mas é punta carreta. Dos bairros mais caros. Aqui a gente tá 500 metros pra direita, a gente tá na Praia Ramires. A 500 metros da esquerda, a gente tá na Praia de Pocitos. Mas é bacana, é outro nível, né? É outro nível, outro nível. É, os prédios são mais novos... É, alguns, né? Esse daqui mesmo deve ter uns 100 anos. Ah, não, sim, não. Mas esse aqui é tipo como se fosse uma casa de uns três andares, né? Sim, sim, sim. Não é prédio, prédio. Não, não, não. Se mostrar em volta, dá pra ver que tem muita construção nova. Aí aqui a gente tem supermercado a 200 metros, farmácia na esquina, ponto de ônibus que vai pra todo lugar da cidade, logo aqui embaixo, uma lanchonete no térreo, uma conveniência a 20 metros da porta. É tudo muito cômodo. É mais caro. Mais caro, né? Mais caro, mas o que que não é caro aqui, né? É, é verdade. Exatamente isso que eu tava falando no vídeo. A gente fica fazendo a conversão o tempo todo, não adianta. E é caro. É caro, tem que vir consciente de que é caro e por isso tem que se programar. Tem que se programar sério, é sério mesmo. Porque senão você assusta e acaba não ficando, não aguenta ficar. Mas dá pra viver tranquilo. E já faz quanto tempo que você tá aí, Paulão? Ah, dois meses. Dois meses, né? Sim, dois meses. Com quanto tempo você pegou a cédula? É, dez dias. Dez dias, né? Menos de duas semanas, né? Dez dias, no máximo. Olha o Yuri aí. Olá. E aí, mano? Tudo bom? Beleza? Sim. E aí, acabou de chegar do trampo? Sim, tava tomando banho. Ê, aí sim. Que hoje tem, hein? Hoje tem o São Patrício. É, é isso aí. Vou mostrar um pouco aqui a casa de vocês. Mas, então, Paulo, chegou o momento aí, você e o Yuri. Sim. Vamos falar dos gastos. Nossa senhora. É. Aí é difícil, né? É complicado. Mas não tem como. Não tem como, né? Sim. E a gente sabe que dá pra gente se virar e economizar aqui. Mesmo as coisas sendo bem caras, dá pra você se virar nos 30 e conseguir gastar menos, né? Sim. É caro, mas sempre tem uma alternativa. Tem que procurar. Mas sempre tem alguma alternativa. E o que vocês estão fazendo? Conta aí pra gente. O que vocês estão fazendo pra economizar? Onde vocês estão comprando as coisas? Como que é? Como que vocês estão fazendo? Pra economizar, primeiro você tem que fazer muita pesquisa de preço nos mercados. Pra você ter uma ideia de quantas coisas custam no mercado. E depois, tem que garimpar feira. Tem feira todos os dias na cidade toda, né? Você sabe que tem coisa que eu nem compro mais no mercado, né? Por exemplo, o ovo. Não tem como. Não, não, não. No mercado você compra alguma coisa de vez em quando, na hora que você precisa só. Porque o resto você compra tudo na feira. Mas tudo mesmo. Pasta de dente, desodorante, sabão e pó, comida. Os cereais que a gente come no mal. Cereais. A única coisa que eu compro mesmo no mercado é carne. Que tem mais higiene, né? Mais seguro. Nem é tão caro a carne, que é mais ou menos o mesmo preço do Brasil. Com uma qualidade muito superior, né? Na verdade, todos os alimentos são em qualidade muito superior. Por causa das leis, a questão das leis que no Uruguai só se entra com um certo nível de proteína, de condimentos. Ah, sim, sim, sim. Aqui é tudo mais caro, mas a qualidade também é muito superior, né? Isso é relativo. E quanto vocês estão gastando aí por mês? Com comida, transporte e aqui o quarto vocês estão dividindo em dois, né? Nessa residência. Isso, por mês, pra mim, com tudo, com quarto, com tudo, uma pessoa vai gastar uns dois mil e quinhentos reais. Dois mil e quinhentos reais. Dois mil e quinhentos reais. É claro que tem que fazer conta, tem que saber onde comprar, não dá pra comprar tudo que vê, né? E dá pra gastar aí uns dois mil e quinhentos reais e ainda tomar uma cerveja de final de semana. Ah, isso aí. É, eu sempre falei, o mínimo, o mínimo, dois mil reais pra você passar assim e apertar, dividindo um quarto, compartilhar talvez com mais pessoas do que só duas. Mas é possível, dois mil e quinhentos reais. É possível, dois mil e quinhentos reais. Isso de acordo com o dinheiro brasileiro, né? De acordo com o que você traz do Brasil. Isso, é. Porque, na verdade, quando você tá trabalhando, que agora é o meu caso, aí essa percepção fica um pouco mais diferente. Fica melhor, né? Sim, porque a gente já recebe esse valor aqui. Então, o que você recebe, o salário base aqui é mais ou menos isso. É quase isso, quase os dois mil reais. Então, você sabendo se adaptar perfeitamente, aí você consegue. É. E o Yuri ainda conseguiu um emprego em oito dias que tava aqui, hein? É, em seis dias eu fui chamado e fiz a entrevista. E aí, quando foi no oitavo dia, eu fiquei sabendo que fui aceito. Então, foi tipo... Caraca, oito dias. Oito dias que pisou aqui. É recorde. É recorde, né? E o Paulo ainda tá aí, tá procurando outra hora. Não, eu tô batalhando aí. Mas... Garimpando em frente. Mas vai conseguir. O Paulo tem que conseguir um trampo rápido pra ele ficar aqui. É, vamos ver agora como que ficam as vagas. Dizem que o ano aqui começa em março, né? É. Então, vamos ver. De março pra frente, o que aparece aí agora? Bom, é isso aí. Valeu aí pela experiência de vocês, por vocês compartilharem um pouco com a gente aí do canal. E a gente se vê na próxima. Muito obrigado. E aí, ózinha. E aí, ózinha.